Vem, 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 Leonardo! Amor em história de Goiás! Amor em açúcar! Amor em açúcar! Amor em açúcar! Amor em açúcar! Toda o dia de Deus derrubou Aess! Desganam bem! Desmolete. Moeira!!! Sem você de você... Porque eu não consigo, se eu bem, se eu bem me recordo, eu devo cantar umas 20 vezes aqui no Brasil. Música A CIDADE NO BRASIL